Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo No Evangelho deste domingo lemos a parábola do banquete a qual nos sugere agarrar o convite de Deus e não permitir que o cotidiano a que estávamos habituados volte a ocupar as nossas preocupações ao mesmo tempo será preciso ir ao banquete com uma roupa de festa ou seja, ir ao banquete não dando continuidade às mesmas práticas de outrora para isso vale a exortação do Papa Francisco em relação à retomada depois da pandemia diz ele, não podemos retomar mecanicamente é preciso recomeçar fraternalmente no caso do Evangelho os que não aceitaram o convite são aqueles que deliberadamente preferem continuar tudo do mesmo jeito como se nada de novo estivesse acontecendo ou sendo construído até agora quem aceita o convite para o banquete são todos aqueles que se comprometem com seus limites, com seus pecados com suas fragilidades mas, apesar disso tem um coração disponível para Deus e para os desafios que Ele faz ao longo do tempo vestir-se com a roupa de festa então, significa aceitar os desafios de Deus ir para o banquete de Deus não é um convite que a gente recebe uma vez na vida e que se responde em uma única ocasião pelo contrário é um convite que a gente vai repetindo diariamente e para o qual é sempre necessário uma nova roupa de festa que significa uma coerência diária e contínua numa sociedade que convida e facilita ao egoísmo, à autossuficiência à preocupação somente com os próprios interesses nós cristãos somos desafiados a aceitar o convite vestindo diariamente o traje de festa que significa uma partilha de alegrias de solidariedade que não deixe ninguém excluído o momento é de acolher neste contexto sim nós podemos rezar o salmo como fizemos neste domingo o Senhor é o pastor que me conduz não me falta coisa alguma pelos prados e campinas herdejantes Ele me leva a descansar para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças peçamos a graça de compreender isso e nos coloquemos em traje de festa para o convite do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo fique com Deus e nos coloquemos em traje de festa e nos coloquemos em traje de festa e nos coloquemos em traje de festa